Olá, amigos! Muito bom dia a todos. Depois de um dia de feriado, estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta quarta-feira, hoje dia 13 de outubro de 2021, nós vamos falar sobre o novo decreto que está modificando as regras para os defensivos agrícolas no país. Vamos também falar sobre a redução na expectativa de produção de grãos em duas importantes regiões brasileiras. Tem ainda a previsão do tempo, os indicadores econômicos e muito mais. E nós abrimos esta edição trazendo uma mensagem do nosso grande parceiro, a Basf proteja o seu legado, o herbicida finale da Basf faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas, para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Este é o recado do nosso grande parceiro, a Basf, acessando o agrolink.com.br. Você também fica por dentro das principais notícias que movimentam o setor do agronegócio. Além de notícias, dicas, reportagens, você também pode conferir as informações do maior banco fitossanitário para tornar a sua lavoura ainda mais forte e segura. Portanto, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Nesta quarta-feira, você vai saber que o valor do milho caiu no interior brasileiro. Mesmo assim, nos portos de Santos e de Paranaguá, os valores do milho subiram. E o clima também favorece para os trabalhos da semeadura da soja. No sudeste e no centro-oeste, as chuvas ainda são irregulares, mas os produtores registram avanços nos trabalhos no campo. Além disso, as jadas também elevaram os custos da batata. O consumidor sentiu de perto os reajustes com relação aos custos de produção. Alguns dos destaques, então, aí desta quarta-feira, no nosso portal Agrolink. E abrindo esta edição, a gente traz uma notícia preocupante, que a expectativa de produção de grãos para o centro-oeste e sudeste está menor. E quem acompanhou de perto estes detalhes foi a repórter Aline Merladetti. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Hoje vamos falar sobre o mais recente levantamento sistemático da produção agrícola, O LSPA, que foi divulgado na semana passada pelo IBGE e apontou um declínio na produção de grãos em pelo menos duas das cinco grandes regiões produtoras. A perspectiva é que, devido à escassez de chuvas, a produção no centro-oeste sofre uma redução de 5,8%. A região, que no ano passado produziu mais de 121 milhões de toneladas, será um pouco superior a 114 milhões de toneladas neste ano. O centro-oeste é uma das principais regiões produtoras do país, respondendo por mais de 45% da produção nacional. Outra região que deve sofrer declínio na produção é o sudeste, com queda de quase 3% em 2021 na comparação com 2020. Quando foram colhidas mais de 25 milhões de toneladas. No caminho contrário, a região sul terá acréscimo na produção de grãos neste ano. O sul terá a maior alta, elevando a produção em mais de 5%, enquanto o nordeste terá alta de 1,7% e o norte de 1,3%. No site agrolink.com.br, você encontra o levantamento completo e análise sobre o cenário para a produção deste ano. Aline Merladete para o portal Agrolink. Muito obrigado pelas informações e a gente segue falando sobre as novas tecnologias e as novas alternativas para tornar o setor agrícola ainda mais forte. Em específico, modificações com relação ao uso de defensivos agrícolas. Na semana passada, o Ministério da Agricultura publicou um novo decreto que altera as regras para a utilização destes produtos, desde a produção até a importação e exportação. E para entender melhor o que muda neste novo decreto, a gente conversa com a diretora executiva do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindaveg Eliane Kai. Inicialmente, como a senhora está avaliando estas mudanças em relação ao novo decreto para a utilização dos defensivos agrícolas? O decreto anterior era de 2006 e ao longo destes 15 anos, estudos científicos foram desenvolvidos e a indústria de defensivos investiu em novas tecnologias, o que deixou a regulamentação obsoleta em alguns pontos. O cadastramento de aplicadores de agrotóxicos, por exemplo, instituído neste novo decreto, é importantíssimo para facilitar e organizar o acesso a treinamentos. Era impensável em 2006 pensar em soluções totalmente digitalizadas de transferência de conhecimento. E atualmente, essas tecnologias estão extremamente acessíveis à grande parte dos produtores rurais. E quais pontos a senhora julga mais importantes do novo decreto olhando para o cenário atual do agronegócio? Além da instituição do cadastramento dos aplicadores, nós entendemos ser de fundamental importância a melhoria que foi promovida, por exemplo, para a obtenção do registro de exportação. O Brasil, como todo mundo sabe, é um grande importador de matérias-primas para a produção de defensivos agrícolas. Mas, ao mesmo tempo, as nossas fábricas possuem um alto nível de ociosidade em grande parte do tempo. E esse período ocioso poderia ser ocupado para produzir defensivos para exportação. O novo decreto traz uma celeridade nesse processo e, no médio e longo prazo, ele pode estimular, inclusive, o desenvolvimento do Parque Fabril Brasileiro. O Brasil passa agora a ter condições, por exemplo, de fabricar produtos para vender para as safras do Hemisfério Norte, fora da época de maior demanda aqui no país. Agora, diretora, a nova regulamentação determina a obrigatoriedade de treinamento para os aplicadores. Isso já é corriqueiro em empresas privadas, mas esta obrigação muda alguma coisa para o produtor na prática? Legalmente, já existia a obrigatoriedade do treinamento para atendimento às regras trabalhistas. Agora, como cadastramento obrigatório de aplicadores, esse processo deve ser melhor sistematizado e, inclusive, estimulado, o que é fundamental para o desenvolvimento da própria agricultura brasileira. O treinamento, sobretudo para a redução de intoxicações e para melhorar a aplicação de produtos, jamais deve ser encarado como um custo, mas como um investimento para o benefício do setor. E, pensando nisso, o Sindiveg desenvolveu uma ferramenta, uma plataforma de treinamentos à distância sobre uso correto e seguro de defensivos e que já tem custos disponíveis gratuitos no site. Eu sugiro a todos que visitem o site e conheçam os módulos que já estão disponíveis. E como o novo decreto pode impactar com relação à utilização dos insumos biológicos? Nós não vemos grandes efeitos do novo decreto para o uso de produtos biológicos. Esses registros de produtos biológicos têm sido obtidos hoje em prazo médio inferior a um ano, o que é um prazo bastante menor do que aquilo que tem sido praticado no registro de produtos químicos, que, em média, são aprovados com prazos superiores a cinco anos. Já a alteração que houve na fabricação para uso próprio, o setor vê com alguma preocupação. Uma vez que a gente entende que essa produção, pelo próprio produtor rural, ele deve ser feito com base em regras e em controle de qualidade dessa produção. Então, o nosso pedido aos órgãos reguladores é que sejam estabelecidos parâmetros mínimos para a produção de uso próprio. Sim, e a celeridade prometida na análise de novos produtos pode ter um impacto na imagem para o setor? É importante que a sociedade entenda que os novos produtos, os novos defensivos, eles são necessariamente desenvolvidos para serem mais eficazes e mais seguros do que os produtos que já estão hoje disponíveis ao mercado. Então, sobre a ótica da segurança, registrar um novo produto é sempre um benefício. Entendo que é difícil explicar esse ponto para a sociedade que recebe uma carga de informação distorcida e alarmista sobre o uso de defensivos. É importante ressaltar também que o aumento do número de registros que tem sido obtido nos últimos anos é resultado da melhoria de processos dentro dos próprios órgãos reguladores. E hoje têm sido aprovados produtos que estão na fila há vários anos, ou seja, que de fato já deveriam estar no mercado ou ter sido disponibilizados ao mercado há muito tempo atrás. Esta entrevista é concedida pela diretora executiva do CINDVEG, Eliane Cai. E agora vamos saber como fica o tempo. Manhã de quarta-feira vamos até o portal AgroLink barra Agrotempo. Os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, nesta quarta-feira as instabilidades continuam sobre boa parte do país. Isso é uma característica típica dessa época do ano. Especialmente no período dos últimos 30 dias, as chuvas estão atuando de forma bastante positiva sobre o país. Áreas do norte do Mato Grosso, sul e leste do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, sul de Minas Gerais e região norte como um todo vêm apresentando chuvas acima da média. Bom, particularmente hoje as chuvas vão diminuir de intensidade, mas ainda assim poderão ocorrer em uma faixa que se estende do norte do Amazonas, passando pelo Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do Maranhão, até o norte de Minas Gerais e sul da Bahia. Inclusive, no sul da Bahia, podemos ter chuvas fortes na forma de temporais. Já as chuvas nos demais estados citados vão ter uma característica mais irregular e com volumes inferiores aos registrados nos últimos dias. Na costa leste do país também chove e ainda temos o suporte bastante significativo dos ventos oceânicos, promovendo as chuvas a qualquer momento do dia, desde o leste de Santa Catarina até o Espírito Santo. E tem alerta de tempo adverso sobre o oeste do Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão nos países vizinhos vai provocar o aumento das instabilidades sobre o estado gaúcho. E tem aquele suporte dos jatos de baixos níveis. As correntes de vento do quadrante norte, que traz o ar quente e úmido da região amazônica para o sul. E os índices de instabilidade estão apontando para valores significativos, indicando a possibilidade de tempestades acompanhadas de muitos raios, chuvas intensas em um curto período de tempo e queda de granizo. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo aí no estúdio e desejo a todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas informações e ainda falando sobre os reflexos do tempo, vamos até o estado do Paraná. Isso porque as chuvas têm garantido boas condições para o plantio da safra de grãos. Quem nos conta os detalhes é o repórter Felipe Salles. As chuvas retornaram ao Paraná no último fim de semana e se estenderam por boa parte das regiões produtoras. Com isso, o plantio de algumas culturas, entre elas a soja, ganha novo ritmo. A análise está no Boletim de Conjuntura Agropecuária do DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, da semana de 1º a 7 de outubro. O economista do DERAL, Marcelo Garrido, destaca que houve um aumento da área plantada. Ainda que o solo esteja bastante úmido devido às chuvas dos últimos dias, o avanço no plantio da soja, que é a principal cultura de verão no estado do Paraná, já é percebido. Na semana passada, segundo os técnicos do Departamento de Economia Rural, cerca de 407 mil hectares já haviam sido plantados, o que correspondia a 7% da área total estimada. Agora, as sementes já foram distribuídas em pelo menos 918 mil hectares, o que corresponde a 16% da área. No mesmo período de 2020, o total era de 430 mil hectares, ou 8% da área estimada. O economista também ressalta o otimismo dos produtores para a safra 2021-2022. Além da devolução de parte da umidade necessária para o plantio em algumas regiões, as chuvas ajudam para que as alvoras tenham um bom desenvolvimento. Com isso, os produtores do estado renovam as expectativas de boa produtividade para esta safra. As chuvas também beneficiaram as regiões produtoras de mandioca. Os trabalhos de colheita e de plantio são retomados conforme as condições de solo possibilitam a entrada de máquinas e caminhões. Devido à longa estiagem, na última semana houve o menor volume de esmagamento de mandioca nas indústrias e algumas até chegaram a paralisar as atividades momentaneamente. Mais detalhes sobre o Boletim de Conjuntura Agropecuária do Deral, acesse o site www.agricultura.pr.gov.br Repórter Felipe Salles Obrigado pela participação aqui no AgroLink News e agora vamos atualizar os indicadores econômicos do milho. Manhã de quarta-feira, saca de 60 quilos. Abre esta manhã, sendo negociado a R$ 170,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 168,00 em Bebedouro, São Paulo. Em Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 164,00. Este é o preço do milho, assim como em Rio Verde e Goiás. Em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 159,50. Este é o indicador do milho. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Este é o AgroLink News. Nós desejamos a todos uma excelente quarta-feira. E amanhã, nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!